Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, como comprar ações do Nubank na prática. Por quê? Depois que o Nubank abriu, fez o IPO, listou as suas ações lá na Bolsa, nos Estados Unidos, não se fala mais nisso. E aí vocês me perguntam, mas Carol, como comprar as ações do Nubank na prática? E a gente veio falar aqui pra você durante esse vídeo. Mas, antes de mais nada, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz aqui fatos, argumentos pra que você estude. Faça a sua lição de casa e estude antes de investir. Certo, menininho? Certo! Vamos lá começar, mas antes de mais nada já comenta aqui embaixo. Você aí, você, 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 investe já nas ações do Banco Nubank? Nós queremos saber se você investe, hashtag eu invisto. Coloca aqui, hashtag eu invisto. Caso você já seja sócio ou sócia do Nubank. E um dos assuntos mais falados, disparado, que passou foi quem? IPO do Nubank. Coloca aí, por favor, essa notícia na tela. Ações do Nubank estreiam com forte alta na Bolsa de Nova York. Nubank, que estreou, né? Que lançou o IPO aí. Tendo aí uma oferta inicial de 9 dólares por ação. Detalhe, se tornando o banco mais valioso do mundo. Olha só, 41,5 bilhões o valor do banco de dólares. Agora fica a pergunta aí também. Você acha que o Nubank vale mais que um banco Itaú, um banco Bradesco? Conta aqui pra gente o que você acha. Nubank que anunciou aí o pedido de listagem na Bolsa em 1º de novembro. Claro, banco que já tem clientes. Todo mundo fala daquele cartão roxinho. Muita gente gosta do Nubank e favoreceu aí a base, né? A base que eles já têm de clientes. Agora, você que não conhece, muita gente conhece. A gente vai falar um pouquinho de quem que é o Nubank. Criado em 2013, o banco teve um salto no número de clientes a partir de 2018. Elevando a base em cerca de 118% por ano, segundo a Mount Elver. Volta pra mim. Além dos clientes brasileiros, só pra você saber também, o Nubank já está fazendo, já está dentro ali do México e da Colômbia atuando. Então, já está de olho num espaço maior, muito maior que o Brasil. Lógico, começando mais devagar, mas também já está ali no México e na Colômbia. E foi uma empresa que chegou dando aquela hype. Chegou chegando na Bolsa. Notícia aí na tela. Olha só o que que saiu. A IPO do Nubank atrai recorde de 815 mil investidores. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o IPO da Mosaico, que foi considerado um IPO grande, teve aí, atraiu mais de 31 mil investidores. Nubank, olha só, 815 mil investidores. Muito mais do que o IPO da Mosaico, só pra ter aí de referência. E se você ainda não curtiu esse vídeo, faz o seguinte, meu amor. Dá aquele like, né, Catoche? Isso. Cato. Pra fortalecer a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo, porque afinal é pra você, meu amor. Agora, tem notícia também que todo mundo ficou de olho. Porque quando saem essas notícias, todo mundo fica com o radar ligado, as anteninhas ligadas. Põe na tela, por favor. Olha quem está aí novamente. É ele. O senhor Warren Buffett investe 260 milhões no IPO do Nubank. Tem empresas grandes que investiram também, como a Tencent, DST Global, Tiger Global, que são empresas grandes, pessoal. Então, teve um investimento muito bom. E aí, com várias notícias, vai pra lá, vai pra cá, todo mundo quer saber. Quando eu falo do Nubank, todo mundo me perguntou essa semana, como é que eu compro as ações do Nubank, meu amor? E eu vim falar pra você e vim mostrar na prática, fica até o final do vídeo. Seguinte, eu, Carol, confio e invisto através da corretora norte-americana Avenue. Coloca na descrição, tá aí. Clica no link, meu amor. Abre a conta gratuitamente, digitalmente. Por quê? Plataforma em português. Taxa zero. Hoje, os brasileiros têm facilidade de investir através do quê? De uma corretora norte-americana. Eu não invisto em BDR, tá, gente? Isso é uma opção minha, eu invisto porque eu sou acionista direto das empresas lá fora. Então, tá aí. Vai lá nesse link. Tá aí o link. Sem preguiça, clica, abre sua conta e começa. Você começa a investir hoje com 10 dólares, 5 dólares. E é sócio de gigantescas como Disney, Microsoft, Google. Pessoal, tá mais do que na hora de dolarizar e diversificar a carteira. Atenção aqui. Então, vamos lá. Código na bolsa. NU. Código cotada ação hoje a 10 dólares e 81 cents. E agora, nós vamos, claro, meu amor, te ensinar na prática como comprar para ficar mais simples. Para você entender, vamos fazer aqui um passo a passo. Agora sim, meu amor, estamos aqui na plataforma, abrir aqui, Avenue. Você vai ver que é mais simples do que você pensa. Gratuitamente você abre sua conta. Vamos fazer o passo a passo juntos para que você consiga entender. Olha só. Plataforma toda em português, que facilita muito aí a vida de vocês. A vida de todo mundo, né, Catochinho? Para todos nós. Para todos nós. Tá aqui. Carol, mas como é que eu faço? Primeiro passo. Eu tenho uma conta, né, de repente numa corretora aqui no Brasil. Você vai fazer, tem que ser da mesma titularidade, o mesmo nome, tá, gente? Você vai fazer um TED para Avenue. Ela é uma corretora normal, tá bom? Aqui nós vamos fazer o câmbio. Por quê? Quando você transfere, você transfere em reais. E aqui nós vamos fazer o câmbio para ficar em dólares, ok? Então, primeiro passo, depositei meu dinheiro, certo? Venho aqui em câmbio. Você pode fazer no dia seguinte, porque tem gente que fala assim, Ah, Carol, eu não vou investir, hoje eu vou investir amanhã. Eu posso deixar o dólar lá? Posso. E no dia seguinte você vai pagar um pouco mais barato aí na hora de fazer o câmbio. Agora, Carol, eu vi uma oportunidade agora. Vou transferir agora o meu dinheiro. Posso? Sim. Você faz o câmbio, tá vendo? Ó, alterar para que o real vire em dólares, ok? Fez o câmbio. A gente vai colocar aqui em investimentos, home broker, que é a plataforma que a gente investe nas ações. Colocamos aqui em home broker, lembrando pessoal, o mercado está fechado, aqui a gente está mostrando um exemplo. Veja que vem aqui, mostra para você. Então, preste atenção, bota aí uma setinha, que a tocha, olha lá, das 11h30 da manhã às 6h da tarde, tá bom? Mas, a gente aqui mostra para você, o dólar varia também, meu amor, de dia a dia, né? A gente sabe que o dólar varia. Vamos incluir um novo ativo, certo? A gente falou que o nome é NU, que é a sigla do Nubank. Está aqui já, ó, NU. Coloquei aqui, adicionei, certo? Vou voltar aqui em investimentos. Clico aqui no home broker. E quando eu clico aqui, o que eu vejo? Vou descendo aqui, tem Google, Microsoft, dá para ser sócio de grandes empresas aqui. Coca-Cola, eu clico em quem? Nubank. Olha lá, R$9,80, tem o preço de hoje. Vou clicar aqui, pessoal, o mercado está fechado, mas dá para entender tranquilamente. Olha só aqui, compra, venda, a gente vem em mercado, quantidade. Seria por quantidade de, né, frações e de ações. Não, vamos colocar aqui, você clica aqui na tela, perdão, valor. Olha lá, Carol, eu quero começar, aqui é em dólares, tá, pessoal? Você já fez o câmbio. Eu quero começar com R$20, eu posso? Posso, meu amor. Olha lá, você comprou aqui R$20, você coloca comprar e você já é um acionista, por exemplo, aqui do Nubank. Então, você percebeu, meu amor, que na prática não é impossível? A gente colocou os primeiros passos para vocês tranquilamente aqui para mexer na Avenue. Mas, Carol, como é que eu começo? Faz o TED lá do seu banco aqui no Brasil para a Avenue. Fez o câmbio, né, transformou os reais em dólares e você vem aqui no Home Broker, que é onde é aquela plataforma que a gente pesquisa os ativos, coloca a sigla. Isso é fácil, você põe no Google, sigla Nubank, N1. Veja, custa aí, R$10 uma ação e você vem aqui, meu amor, coloca o valor que você tem. Ah, Carol, eu tenho R$20, Carol, eu tenho R$15, Carol, eu tenho R$10 e começa. Por hoje é só, meu amor, vou deixar. Você que quer saber mais sobre o Nubank, antes de investir, atenção, é importante estudar. Vou deixar aqui, ó, um card no vídeo. Clica aqui. Quero saber mais do Nubank, Carol, vem no vídeo, assiste e já aproveita e vê os vídeos antigos para ficar antenado, antenada. Tá bom, meu amor? Ó, um beijo de luz. I love you. Vou falar até inglês. I love you. Voa, Brasil! Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.